Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wack e galera, bem-vindos de volta a nossa campanha aqui de Aniversários 4, jogando com Oda. Finalmente nós estamos conseguindo invadir o México, né? Já a gente chega lá. Eu tava pensando, galera, talvez a gente tenha que abandonar essa província aqui, tá? É uma ótima província, adoraria colonizar ela, mas... Enquanto a gente tem que abandonar. Isso é verdade, ok? Vamos abandonar. Ok? Tô até fazendo grana, de alguma forma. Perfeito. Estou em guerra com isso aqui tudo? WTF? Você não ia chamar, pô. Ah, tá zoando. Ah, tá zoando. Fala pra mim que você tá zoando. Isso aqui vai demorar demais, cara. Não vai se entregar nunca. Oh, Deus. Ok, vamos lá. Ah, eu tô com um problema aqui, ó. Espero que esses caras façam alguma coisa. É, obrigado. Pelo menos pra isso você presta, né? Ah, venha... Aqui comigo, eu acho. Passa a Sergi aí. Se junta aqui comigo, que é nóis. Obrigado. Agora vem comigo aqui. Vem comigo, depois eu te explico. Bom, essa Sergi aqui caiu. Perfeito. O problema é que eu tenho que destruir esses caras aqui. Pelo menos eles estão avançando pra mim. Isso é bom. Ah, talvez eu devesse... Até bloquear essa região, eu acho. Acho que a Chicago não tem mais navios. Mas, guys, se junta aqui comigo, por favor. Cara, eu preciso de mais vassalos. Essa é a verdade. Se a gente tem botar, ele tá pouco. Não tá rolando. Eu não sei. Vem, vem, calma. Ok. Quares feito com sucesso. Você já terminou de explorar aqui, aparentemente. Continua explorando, por favor. Eu posso pegar mais uma ideia de Diplomática Nexation Coast. Não é ruim. O mais interessante aqui é a vassal Contribution. Na verdade, seria maravilhoso pegar. Contudo, talvez... Tec não seria ruim. Vou pegar essa tec militar aqui. Só atrás das nossas tecnologias. Estão ok. Vem comigo. 25 de maio, 25 de maio. Gostei mais exércitos. Estou bloqueando. Meu cara é melhor de SIG, né? Eu faço SIG mais rápido, eu acho. Então, tá ok. Tem aqui. Vem comigo, amigão. Senão, não consigo fazer SIG aqui. Ui, tem a Chicago ali ainda. Olha só. Talvez ele não se entregue. Ok. Esperar o Tic. Quem já é o Tradition, ganha a lealdade, perder a lealdade. O 2.5 de Army Profissionalism. Que porcaria. Tá, eu vou esperar essa batalha acontecer e daí eu vou na opção de Army Profissionalism. Por causa do Manpower, basicamente. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Ok. Boa. Onde é o Consolidante? A Improfissionalism. A Chicago eu acho que eu já consigo pegar basicamente tudo. Só essa província aqui que eu pagaria pontos. Vou deixar ele vivo, então. Novento do Catos não é ruim, não. Na verdade, é bem bom. Vou brigar ele a ser meu vassalo também, vai ser da hora. Uma província, vassalo. Acho que é uma boa ideia, na verdade. Acho que é uma ótima ideia. Vai me odiar, né? Com certeza. Cara, me odeio com todas as forças. Mas é isso aí. Esse é meu vassalo agora. Podia ter pego a província e ter soltado o Kikuchi, né? Andei mal. Mas ok, whatever. Já era. Vamos lá. Quares, por favor. Essa, essa, essa. Ok. Deixa eu pegar esses exércitos aqui. Ok. Essa província aqui eu vou tirar esse forte fora. Controlo mais o 3D Power daqui agora. Significa um pouco mais de grana. Isso é bom. Isso é ótimo, por favor, na verdade. Preciso transformar isso aqui em estado, eventualmente. Já tá em estado, né? Falando nisso, como é que tá o colonialismo? Tá bem. Deixa eu desativar esse adito aqui. Acho que nessa província que ainda não está presente, certo? Ops. Fiquei errado. Mesmo clique. Tá subindo. Tá subindo. Bem rápido, inclusive. Advencimento é forte. Perfeito. Essas províncias aqui pegando, eu provavelmente tenho uma enorme chance de abraçar o colonialismo. Que não é ruim. Não é ruim, era alto pra mim. Deixa eu treinar. Um pouquinho de arrest nessas províncias. Não necessariamente é bom. Mas... Eu acho que eu consigo lidar. Mais cara de volta. Deixar um cara morando aqui. Lando em relação com você. É... Expansão agressiva meio que estraga com esse cara. Mas, enfim. Eventualmente ele vai ser... Meu amigo. Ahn... Não sei o que tá bom. Dá uma explorada lá. Perfeito. Plano range. Quase chegando onde eu preciso chegar. Eu preciso daquela província. Preciso tirar esse cara aqui da guerra também. Ok. Ahn... Fiquei. Você, meu querido. Eu gostaria de... Fazer isso e... O Reparations. Você pediu o Reparations? Eu não posso mandar você ser meu vassalo? Interessante. Bem interessante. Daqui a pouco eu posso. Paz de pima? Não. Pode ser não me entregar... As coisas eu não vou... Cara. Vamos lá mesmo. Não faz o seu problema. Demora. Eu acho que eu consigo fazer 6 de mais rápido que esse cara. Eu acho. 1, 2, 3, 4. Pode vir pra cá. Fazer um jeito no conceito com alguém. Deixe tá ok. Não quero fazer nada disso. Real Magic 1 e Eren pode ser. E... Diplomate Unixation não. Quero tecnologia diplomática. Primeiro. Ok. Deixe que se tá ok. Preciso muito clicar aqui. Só que primeiro eu preciso terminar essa guerra. E eu quero esses caras como vassalos. Todos eles como vassalos. Oh crap. Fala sério. Fala sério. O cara... Quebrou a barreira lá. Cara, quanto tempo de 6? Tem 6 dias. A impressão que eu tenho que ele tá fazendo 6 mais rápido que eu. 20 pontos administrativos. Ou 10 de prestígio. Por pontos. Quero... Comprece prestígio, eu acho. Cara, não tem um Power Projection, né? Não tem problema de não ter inimigo. Você riu que acabou. Falta também. Eu quero... Que você vire meu vassalo. Me degrana. Quase lá. Essa síndrome aqui é rapidinho. Não for solidente. Só que esse cara aqui já se entrega. Já se entrega. Ok? E vira meu vassalo aí. Maravilhoso. Ok? Ok. Muito bom, galera. Quero alguns vassalos agora. Então, Pima é meu vassalo. Hora de... Tá. Ô, amigão. Eu preciso melhorar minha relação com você, porra. Tá zoando? Workshops. Não. Cara, eu estou fazendo grana. Não sei como. Não sei como isso é possível. Mas eu estou fazendo. Você agora? Será que eu consigo? Mas cara de volta. Tem por que ele estar ali. Menos 10% de agressivo expansion impact. Maravilhoso. É isso. É isso. Um de base tax naquele lugar todo lá. E a guia da mercade vai ganhar pontos. Ok. Esse cara aqui já se entrega. É isso? Ok. É isso. Eu quero. Mesmo. Mesma coisa aqui. Pum, 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 pum. Ok. O líder militar me deixou, obviamente. Peguei um cara com dois de CIS. Muito melhor. Cara, eu quero... Mandar um cara pra cá. Qual o problema? Um envoy time tá muito grande. Mas, ok. Mesma coisa. Salo. Grana. E... E é isso. Ah, dá pra rolar um prestígio aqui ainda. É isso. Obrigado. Eu já tô pensando, né? O AK tá loucão. O que ele tá fazendo, cara? Calma, galera. Calma que vocês já vão entender. Calma que vocês já vão entender. Inclusive, isso aqui que eu tô fazendo agora é uma parte importante do plano. Vai funcionar? Não sei. Mas é o plano que eu tenho. Então... É o que a gente tem que tentar, certo? Não quero aquilo ali. Eu quero... Tecnologia. Inclusive, eu vou precisar do restante do meu exército. Com certeza eu vou precisar. Deixa eu preparar aqui pra levar ele. Tirar esse líder aqui. Um, um, um. Um. Espero que até aquele cara ali chegar. Uau! É muito dinheiro. 253 do Kato. Pra quem tá quebrado igual eu. Eu vou dar pontos administrativos. Aliás, diplomáticos. Perdão. Diplomáticos dariam pra pegar essa tecnologia que não me adiantaria muito. O cara, grana. Pensou? Repagar empréstimos? Já pensaram nisso, galera? Vocês pensaram que em algum momento... Aliás, melhor ainda. Abraçar o... O... O colonialismo? Hã? E aí, sim, pegar a tecnologia? Uau! E daí vi a inflação em... O metodo do meu income. Ok. 43, quase lá. Bom, guys. Falando nisso, eu acabei me esquecendo de um pequeno detalhe. Eu devia estar fazendo o Spy Network nesse cara há muito tempo. Ok, é isso. Ok? Ok, ok, ok. Toma, guys. Ok. Realmente. Preciso terminar. Acorda em você. Maravilhoso. É isso. Tchau. Você tem que ser meu. Eu quero... Muita autonomia. Fala por. Perfeito. Ok? Eu vou ser mesmo pra cá agora. O problema desse cara, né? Vou fazer um placade nele. Mais um. Pronto. Assim ele já vai parar de me encher. E... E é isso. Ok. Quero os pontos. Quero o New Japão? Não, não quero. O que é isso? O que é isso? Strength and tolerance of hitings. Hum. O que é isso? Ah, eu virei Great Power e agora estou perdendo o status Great Power. Uau. Da hora. Cara, como assim eu sou Great Power? Como assim? Ok. O Sokal não vai gostar de mim. É um general com armadilha de chumbo gigantesco. Uau. Que cara bruto. Olha isso. Olha o explorador. Chega a ser piada. Mas, guys. Só vem. Boa. Ok. Deixa eu fazer o meu dente aqui. Os caras pararam de torrar menos. Não quero nada. Não quero colocar a Coreia como inimigo. Tipo, simplesmente não rola. Tá. O próximo passo é transformar isso aqui em Core. É terminar isso aqui. Terminar em Score aqui. Score vai terminar em... 514. Oh, God. Mas estou quase chegando, galera. Quase chegando. Vai ser lindo. Vai ser um massacre. Você é maravilhoso. Você não é meu vassalo. Você é meu vassalo. Yes. Sou um rei dos vassalos. Ok. Não estou exatamente em 0%, mas... Mas, ok. Estou perdendo meu status. Great Power. Oh, no. Você pode... Explorar outro lugar, por favor. Tanto faz. Só explore agora. Ah, tá tranquilo. Aventa a velocidade aqui, galera. Eu realmente preciso... Terminar a escolha aqui. É... Prioridade. Sem ele, eu não faço mais nada. Vamos, guys. Ok. Ok. Eu pensei que nós iríamos... Ficar bankruptcy. Acabou que nós não ficamos bankruptcy. Isso é maravilhoso. Não estou nada fazendo zoeira aqui. Eu preciso declarar a guerra nesse cara. E é isso. Inclusive, eu consigo fazer alguns aliados aqui também. Isso é bom. Esse aliado com os aztecas. Não. Talvez vocês... Você tem 4K de exército. 4K de exército vai fazer o quê? Não vai ter para fazer nada. Ok. Tem alguns rebeldes. Ah, fala sério, velho. Está zoando, pô. Não, está zoando. Não, 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 não. Meu cara tinha o quê? 20 anos? Não, não. Não, não. Olha isso, galera. Meu cara tem, tipo, 36 anos. Morreu porque... Né? Porque Deus quis. Olha lá. Zoado. Mas é isso. Não morreu, não. E aí? Vai discutir? Não vai, né? Então fica na sua aí. Vamos lá. Continuar. Não, não, não. Não proteger o comércio. Eu quero que você... Explore, salte e espacifique, sim. Vou reunir meus exércitos aqui. E vou sair fazendo... Guerras. E é isso. Só preciso que meu core termine. E daí vai ter mais um tempo para mandar meu exército para cá. Inclusive você, talvez, fosse uma boa... Está explorando. Já para eu ter noção do que está rolando. E de preferência não torrando meu pau. Venho para cá, sim. Vá. É isso. Fala sério. Mano, sai daí. Olha os Astecas aqui. É eles que eu quero descobrir. E aqui que eu quero mandar... Meu cara. Por favor, eu vou continuar explorando. Let's go, Viver. Eu posso mudar meu tipo de governo. Vamos para cá. Montar atualmente em menos 0,5. É muito forte. Tá, então eu preciso desses territórios aqui para eu conseguir invadir os Astecas. Perfeito. Ah, eu quero... Comando. Tô um pouco ainda. Tô de dezembro ainda. Deixa eu posicionar esse cara de volta. Ok, ok, ok. Aqui. Aqui. Perfeito. Beleza. Ok. Passar esse caminho. Corre feito com sucesso. Agora eu consigo colonizar aqui. Boa. Boa, boa, boa. Linda. Maravilhoso. Melhor que isso só dois discos. Eu já estou justificando guerra em você. Perfeito. E eu vou inclusive... Você vai entrar no meio dessa guerra? Você vai passar num cara lá no meio. Esse cara... Tem os Astecas como vassalo. Ok. E você? Tem quem como vassalo? Um chalisco. Você é aliado desse cara. Você é aliado desse cara. E esse cara tem um dos Astecas como vassalo. Então... Quer dizer que declarar guerra em você... Vai chamar aquele cara. Você tem... Só chalisco como aliado mesmo. Declarar guerra em você. Colocar esse cara como cobeligenente. Chama esse cara e já chama os Astecas. Sério? Ok. Let's go. Melhor que encomenda, galera. Melhor que encomenda. De verdade. Muito melhor que encomenda. Port House. Beleza. Vou pegar esse aqui. Próxima tech. Cara, eu vou pegar essas aqui. Essas coisas. Vou pegar tecnologia diplomática por enquanto, não. Vou pegar aquilo ali mesmo. Espera, o que? Como? Aquele cara tá mais fraco que eu. Cadê? Bom. Como? Os 8% mais fraco? Não tem como. Tipo, eu tenho 17k de exército. Praticamente nada. Vamos lá, guys. Comando, comando, comando. Ok. Eu queria muito ter visto onde é capital desse cara, mas isso tudo bem. O cara tá chegando aqui já. Perfeito. Vai ser lindo isso aqui. Por que eu não estou fazendo Spineator aqui? Não! 9 de janeiro de 16k. Tá zoando, velho. Não tem coisa que é só no Europa, não. Filho da puta. Tem que virar mais um ano. Ah, falando nisso, eu deveria ter clicado aqui já. Nem preciso. Só pegar território e boa. Vamos clicar. Great Temple. Onde? Em Yamato. Isso dá pra fazer. Quatro de Base Manpower em algum lugar. Também dá pra fazer. Me daria Manpower. Isso aqui Marketplace em algum lugar. Me daria Base Production de Sul. O que nós temos em Sul? Hum, ok. Sul tem que ter um Marketplace. A gente vai fazer isso. Marketplace. É uma coisa que eu mais gosto, mas... Talvez aqui valha a pena. Tá. Vamos. Como é que é? Tonata. Chalisco. What? Eu não tenho que... What? Vamos Spineator aqui em você. Quer dizer que eu perdi todo esse tempo à toa. Até agora. Legal. Faz um Drill aí. Tô perdendo grana. Não sei exatamente porquê, mas estou. Ah, por causa da colonização, ok. Eu não pretendo terminar essa colonização, tá, galera? Então, fiquem tranquilos. Cinco pontos de agência certinhos, ok. Eu pago. Unrass bem alto no lugar. Por que é que esse Unrest aqui tá tão alto? E eu não consigo aumentar a autonomia. Poderia soltar esse cara? Poderia. Cadê ele? Agora é esse cara? É esse cara aqui. Tem grifete. Vamos lá, velho. Soltar ele ali. Feliz. Alegre. Vou parar de ter problemas e ele vai me pagar grana. Certo? Não? Ok. Meu cara melhorou. Boa. Ah, minha Spine Network agora vai demorar, tipo, uma eternidade. Vou ser aliado de quem? Isso aqui deu tudo errado agora, né? Fala sério. Por que que você virou vassalho de Tonata? Cara, eu não gostaria que ninguém ficasse com... Lealdade abaixo. O Claro aumentou a lealdade dele. Isso aqui é a Guilda Mercante vai ganhar a lealdade. E o Claro vai perder a lealdade. Eu acho que o Claro perder a lealdade não é uma boa. Isso aqui vai ser o contrário. Ok. O contrário me parece melhor. Tá, eu preciso... A primeira coisa que eu preciso fazer, na verdade... Vou colocar um cara aqui melhorando como... Passar o passo para os próprios subjetos. E você continua explorando, por favor. E... Por enquanto é isso. Adorei de fazer esses cores aqui, mas não acho que vale a pena. Ah, galera. Eu quero muito dar o próximo passo no nosso grande plano. Mas é isso. Vou encerrar. Mas completamos isso comigo. Aquele abraço no ar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.